Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Medir sozinha, só capaz Não quero pedir conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ó coisa, não foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pinturado no maduro Eu não sou besta pra tirar Onda de herói, sou vacinado Sou cowboy, cowboy fora da lei Morando que a gente só existe Se virem, quem quiser, quem, quem, quem Entra pra história é com vocês E aí 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 E aí